E hoje a gente vai falar sobre uma nova função do Instagram, que pode te dar um pouco mais de paz de espírito pra lidar com as suas DMs. Mas antes de você ser novo por aqui, não me segue no Instagram, lá eu te ajudo a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Tem dicas de fotografia e de edição, dicas de Instagram e as novidades da plataforma, então se você não me segue, tá aqui embaixo. A gente já sabe, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso pra você aqui, se você ainda não sabe, que você pode tirar aquele verdinho, aquela bolinha verde do contato online, quando você tá no Instagram, pras pessoas não saberem que você tá online ou não. Eu sinceramente acho que é uma questão de paz de espírito. Se você só quer tá no Instagram de boa, sem falar com ninguém, assistindo vídeo de cachorro, mas tudo bem. Então você pode tirar essa bolinha ou deixar. Se você não viu esse vídeo, ele tá aqui e tem uma versão em Reels também rapidinha lá no Instagram pra você. Mas você sabe que pelo menos por enquanto, quando você abre uma mensagem direta, uma DM, não tem jeito. A pessoa vai ver que você viu, fica lá visto em tal horário. E muitas vezes você não quer que a pessoa veja. Seja porque você tá ocupado e não pode responder naquela hora e fica uma situação meio chata. Seja porque você tem que pensar numa resposta, etc, etc. Isso pra mim acontece bastante. Às vezes é coisa de trabalho e eu preciso pensar numa resposta, pensar no que eu quero fazer. Ou às vezes é aluno e eu tô atendendo outra pessoa e fica aquele visto lá e parece que você tá ignorando a pessoa. E fica meio chato. O Instagram anunciou hoje, tá aqui o anúncio, que eles estão testando uma função muito simples. Você escolher se você quer ou não que esse visto fique visível. Igual acontece no WhatsApp. No WhatsApp você sabe que você pode escolher se as pessoas vão ver ou não. Se você viu a mensagem. De novo, eu acho que é uma questão de paz e espírito. Se eu só quero ver vídeo de cachorro e responder as pessoas no dia seguinte com calma, sentada. Não é coisa de gente velha que gosta de responder as coisas no computador. Então agora isso vai poder ser possível. Você vai poder escolher nas configurações. Deve ser dentro de DM, mas como eles anunciaram o teste hoje, eu não tenho um passo a passo ainda. Mas farei assim que for possível. O que você vai poder escolher? Não, quero que as pessoas vejam que eu vi a mensagem, tá tudo bem, isso não me incomoda. Beleza. Ou não, prefiro que as pessoas não vejam e eu respondo quando for mais conveniente pra mim. Acho que pode evitar umas brigas, né? Então acho que pode ser legal. E aí fica a critério de cada um. Como eu falei, isso foi anunciado hoje. Não quer dizer que seja disponível hoje, tá? Os testes começam hoje. Então é muito provável que isso comece a ser liberado pra gente nas próximas semanas. Assim que for liberado aqui, eu prometo que faça um passo a passo lá no Reels. Porque aqui às vezes é muito curtinho, não faz sentido fazer. Mas eu prometo que eu faço lá no Reels um passo a passo pra você. Então dá um pulinho lá no Instagram. E não esquece, se você ainda não viu, tem esse tutorial pra você tirar o online do seu Instagram e ter um pouquinho mais de sossego. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta se você gosta desse visto visível ou não, se você vai tirar quando for disponível. A gente se vê em breve. Tchau.